Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Medalha, sou jornalista de meio ambiente e ciência, fui editor na revista National Geographic Brasil, fui fellow no programa Knight de Jornalismo Científico no MIT em 2020 e sou fundador do Ambiental Media, onde a gente transforma a ciência em jornalismo acessível e atraente. Hoje eu estou aqui para conversar com você sobre jornalismo de dados ambientais. Essa é a aula 2 do módulo 1 e nós vamos conversar sobre a importância da ciência para o trabalho do jornalista de dados, sobre o uso de dados científicos em projetos de jornalismo de dados ambientais e sobre como o trabalho do jornalista pode ser bem feito para contribuir nessa propagação do conhecimento. Para iniciar nossa conversa, eu quero trazer uma reflexão sobre a necessidade que nós, jornalistas ambientais, temos de nos aprofundarmos no conhecimento da ciência. A gente precisa entender como a ciência funciona. Eu considero isso fundamental para o nosso trabalho. Na aula passada, eu comentei sobre a proximidade que o jornalista ambiental tem com a ciência. A gente se baseia na ciência, procura as informações científicas e busca levar isso para o público. Mas o jornalismo de dados também tem uma relação muito próxima com o jornalismo científico. Antes dessa onda de visualizações, análise de dados, os jornalistas de ciência já trabalhavam de uma maneira muito particular dentro do universo do jornalismo. A gente já mergulhava nos detalhes do artigo, buscava analisar os dados para compreender quais perguntas foram feitas pelos cientistas e quais deixaram de ser feitas. Não necessariamente erros ou falhas metodológicas, mas também perspectivas diferentes. Além disso, o trabalho do jornalista de ciência, ao analisar um paper, ao analisar os dados de um paper científico, ele vai além dos dados, vai além daquele trabalho. A gente procura conversar com outros especialistas da área, entrevistar outras pessoas que possam agregar uma perspectiva diferente daquela que está apresentada ali. De fato, o jornalismo científico, quando bem feito, ajuda a melhorar a ciência. E isso passa por aquele ponto que eu destaquei sobre as perguntas. Na ciência e no jornalismo, a gente trabalha muito com perguntas ou premissas iniciais. A gente parte de um ponto e vamos a campo com métodos diferentes. É claro, o rigor científico é muito maior, é muito diferente. Mas nós vamos a campo ou vamos buscar na bibliografia as informações que podem confirmar aquelas premissas, aquelas perguntas iniciais ou, na verdade, acabar negando aquela ideia original que a gente tinha. E a pergunta que a gente faz do ponto de partida, ela é muito importante porque ela determina esse caminho inicial. É claro que a gente precisa ter flexibilidade. É comum, jornalistas que viajam, por exemplo, sabem bem disso. É comum a gente partir para uma viagem com uma ideia pré-concebida, uma pré-pauta para aquela reportagem. E depois, em campo, a gente vê que a história é diferente. Essa flexibilidade, claro, é fundamental. Mas é claro que o jornalismo científico também contribui de outras maneiras com a ciência. Seja por apontar falhas metodológicas nos dados, ou, às vezes, controvérsias na parte do financiamento, de como aquele trabalho científico foi financiado, os jornalistas têm um olhar muito apurado para encontrar esse tipo de conflito de interesse. Para a gente aumentar a nossa compreensão da ciência, eu acho fundamental refletir sobre por que ela é confiável. Durante a pandemia, ficou muito latente essa discussão. Eu acredito que isso aconteceu porque o atual governo brasileiro abriu mão de seguir as recomendações sanitárias passadas pela Organização Mundial da Saúde e que garantiram a saúde das pessoas em vários lugares do mundo. E isso, de certa forma, obrigou a imprensa, meio que jogou a imprensa, a bater nessa tecla com muita veemência. Vamos ouvir a ciência, vamos ouvir a ciência, vamos ouvir a ciência. Mas por que a gente deve ouvir a ciência? Por que a ciência é confiável? A pergunta é válida. É preciso que a gente reflita sobre essa pergunta e a resposta vai nos ajudar a compreender ou aumentar a compreensão, ampliar a compreensão que a gente tem da ciência. E isso tem um efeito prático direto no nosso trabalho. Nosso trabalho acaba sendo muito melhor. Então, a ciência não é confiável por um fator. As pessoas costumam responder essa pergunta apontando para a revisão pelos pares, o peer review, ou para a rigorosidade do método científico. Mas não necessariamente essa é a resposta. Esses dois fatores são importantes. Claro, fundamentais. Mas é um conjunto de fatores que torna a ciência confiável. Não existe ambiente profissional, pelo menos eu desconheço, em que as ideias são tão colocadas à prova, ou colocadas à prova de maneira tão exaustiva. A ciência abraça esse contraponto. Ela quer ouvir esse contraponto. Ela quer debater e quer que as assumptions, aquelas ideias preconcebidas que a gente conversou agora há pouco, sejam atacadas, para que aí sim, através do método rigoroso, a ciência possa avançar para consensos. E esses consensos acontecem também pela revisão pelos pares, é claro, mas também pela troca de informação. O volume de troca de informação na ciência é muito grande, seja por conferências, workshops, ou por compartilhamento de bases de dados, como nos estudos genéticos, como no desenvolvimento de vacinas, como nos estudos sobre alterações climáticas. Essas bases são compartilhadas. E o que isso quer dizer? Que tem muita gente boa, competente e com profundidade olhando para as mesmas bases de dados. Ou seja, você minimiza as chances de erros e aumenta muito as chances de respostas criativas e de sucesso que tragam benefícios. Então, assim, os consensos são frutos de debates intensos. É por esse conjunto que a ciência é confiável. Não quer dizer que ela é infalível, mas ela é confiável. E é importante que a gente questione a ciência a partir de um lugar de conhecimento. A gente tem um entendimento de como a ciência funciona e aí sim a gente pode levar esses questionamentos, senão a gente acaba caindo em outros tipos de questionamentos e alguns deles são de fato estratégias políticas, como a gente tem presenciado na pandemia e de maneira muito forte na área ambiental, com os ataques que cientistas, instituições, servidores federais da área ambiental têm sofrido do governo federal, ou de personagens do governo federal, ou de apoiadores. E esse desmonte ambiental, que de fato está acontecendo e passa por uma revisão não criteriosa do conjunto de normas, de regramentos que protegem o meio ambiente no Brasil, essa revisão sem critério que é de fato a boiada passando. E como é que o jornalista ambiental se situa nesse momento? Como é que a gente pode atuar da melhor forma? A resposta é ampla e é uma construção coletiva, a gente precisa conversar a respeito. Mas para focar no nosso recorte aqui, no uso de dados, eu acredito piamente que o jornalismo de dados, quando bem feito, pode desmontar narrativas falsas. Na próxima aula desse módulo, a gente vai ver alguns exemplos, mas hoje eu quero mostrar um para você que eu gosto muito. Eu gosto muito desse projeto da Bloomberg porque eles pegaram os principais argumentos utilizados por negacionistas do clima e colocaram em um gráfico. Então negacionistas do clima costumam, ou negacionistas em geral, costumam utilizar meias verdades e tentam passar isso adiante como se fossem verdades inteiras ou completas ou de maior tamanho, digamos assim. Então eles dizem, por exemplo, assim, o planeta já aqueceu antes. Sim, é verdade. Mas isso não interfere, não tem impacto algum no fato de que o aquecimento, neste momento, é induzido por atividade humana. São verdades que não se eliminam. E aí eles utilizam aqui várias dessas bases de dados. Então o que de fato está aquecendo o planeta? É a órbita da Terra? É a primeira pergunta, né? E eles mostram no gráfico que não. São as variações de temperatura no Sol? E o gráfico mostra que não. São os vulcões? A mesma coisa. São esses três fatores naturais combinados? De fato, não. Então, se não é natural, é o desmatamento? Também não. É o ozônio? Também não. É a poluição que acontece por conta de aerossóis? Não. Então, na verdade, fica bastante evidente. E é claro, não é só por causa do gráfico, mas é por toda a ciência que está por trás e aí a gente mostra, né? A Bloomberg, no caso, mostrou de maneira didática. E eu acho super envolvente. Além do uso de dados para desmontar narrativas falsas, é importante que a gente atente para o nosso papel no jornalismo quando criamos falsas equivalências. Porque no nosso modo usoperante, na maneira como a nossa cabeça funciona, é sempre de buscar o contraponto, de ouvir o outro lado. Mas os jornalistas que cobrem clima, as alterações climáticas, eles já aprenderam a lição e podem compartilhar isso com jornalistas de outras áreas sobre o fato de que a gente precisa refletir. Quando um dos lados não está trabalhando com a verdade, a gente precisa dar palanque, a gente precisa ouvir o outro lado. Não é acabar com o debate. Claro que não. Mas é qualificar o debate. Porque, por exemplo, nas reportagens sobre alterações do clima, isso foi muito comum no início dos anos 2000, e ainda acontece, que é o fato de trazer a perspectiva da indústria, como se a indústria fosse o outro lado. Ou, às vezes, colocar políticos, figuras públicas, para falarem, para opinarem sobre o fato das alterações climáticas serem atuais, serem, de fato, induzidas por atividade humana ou não. Mas aí você tem, de um lado, toda uma comunidade científica que chama as alterações climáticas já há algum tempo de fato científico, e isso significa que essa ideia de impacto climático por atividade humana foi exaustivamente colocada à prova. Foi questionada por todos os ângulos possíveis. E essa comunidade de especialistas bateu o martelo. Não. Isso é um fato científico. E a gente coloca no mesmo patamar a visão de um representante da indústria do petróleo ou de um político que tem uma determinada agenda. A gente cria essa falsa equivalência e vende, de certa forma, vende isso para o público. O público fica com essa dúvida instaurada na cabeça. É muito importante olhar para isso, porque existe um campo novo da história da ciência chamado Agnotologia, que estuda a produção da ignorância, que é um conceito que, quando eu descobri, eu fiquei fascinado. A ignorância, ela não é simplesmente a ausência de conhecimento sobre um determinado assunto. Ela também pode ser produzida e de maneira deliberada. Então, a gente precisa refletir se a gente quer atuar na propagação do conhecimento ou da ignorância ao praticar o jornalismo. Por que isso é tão importante? Porque, para o público geral, a dúvida é suficiente. A pessoa não precisa ter certeza, e não vai ter mesmo, de todos os aspectos que os dados científicos trazem sobre aquele assunto. Ela precisa estar com a dúvida instaurada na cabeça, e isso é o suficiente para ela não mudar os seus hábitos. E o que a gente precisa, nesse momento, é de uma mudança profunda de hábitos. E, além da confusão que a gente acaba fazendo quanto aos critérios para chamar alguém de especialista, existe no jornalismo também, hoje, uma confusão sobre a nomenclatura. Eu acho que a gente precisa conversar mais vezes sobre isso, é isso que eu estou propondo para você hoje. porque a gente acaba chamando nos jornais, nas manchetes dos sites, a gente chama tudo de estudo. Então, um paper científico produzido ao longo de meses e meses por um time de cientistas internacional, de diversas instituições que mergulharam durante muito tempo naqueles dados, naquelas análises, naquela investigação, e o trabalho é publicado na Nature, ou na Science, ou em algumas das mais relevantes revistas científicas do mundo. Quando isso é reportado pela ciência, a gente chama de estudo. E está certo. O problema é que a gente chama mais um monte de outras coisas de estudo. O preprint, o pré-print, aqueles estudos ainda não publicados, ou seja, não revisados pelos pares, não publicados em revistas científicas. Esse é o conceito. E, portanto, não revisados pelos pares, a gente também chama de estudo. Claro, se a gente chamar de estudo pré-print, já melhora. Mas, às vezes, nem isso acontece. Às vezes, uma análise de laboratório, ou um tweet de um programador, ou um tweet de um cientista de dados, é chamado de estudo. Uma thread, um fio, com uma análise feita ali às pressas, por uma pessoa. Então, essa equivalência, a gente precisa refletir profundamente sobre ela na área ambiental, para dar às coisas o peso que elas têm, e trabalhar os dados no jornalismo da maneira correta, da maneira mais precisa possível. Tem um episódio que aconteceu durante a pandemia, estudo pré-print publicado por pesquisadores belgas e holandeses, que eu acho, assim, um exemplo excelente para a nossa conversa. É um estudo que, basicamente, ele disse muitas coisas, mas, basicamente, ele disse que a distância para uma corrida segura, ou uma pedalada segura, segura com relação a se contaminar pela Covid-19, seria dez vezes maior do que aquela recomendada pela OMS. As pessoas entraram em pânico. A imprensa cobriu em peso, inclusive no Brasil. Mas as perguntas fundamentais não foram feitas. Então, primeiro, era um estudo pré-print, ou seja, não tinha sido revisado pelos pares. Isso invalida que a gente escreva reportagens a partir de pré-prints? Não. Claro que não. Existem ótimos pré-prints. A gente só precisa olhar para eles pelo que eles são. Segundo, não havia nenhum infectologista ou virologista no time. Então, a carga viral, que é fundamental no fato de você ficar doente ou não, nem foi considerada. E terceiro, a pressa. A pressa que a gente tem, às vezes, na web. Se você lembrar, na última aula, a gente conversou sobre a importância de não replicar conclusões de outros. E aí é que entra a diferença. Porque uma coisa é replicar conclusões com dados feitas em um paper e publicado em uma revista relevante. Se houve algum erro ali e a imprensa comprou, eu diria que a responsabilidade maior é dos cientistas do que da imprensa. É claro que a gente não se exime, a gente precisa fazer o nosso trabalho. Mas tem todo ali uma etapa que foi cumprida e que a gente se baseou nela. Isso não exime que a gente tenha cuidado e faça o nosso trabalho bem feito. Vou deixar isso bem claro. No entanto, aqui no caso do pré-print, quando a imprensa embarca, quando o jornalista embarca no pré-print sem os devidos cuidados, e os cuidados têm que ser maiores, eu diria que a responsabilidade é muito nossa. É muito compartilhada. Nesse caso, os cientistas foram às redes sociais e eles mesmos divulgarem. Mas as reportagens que saíram por aí, a maior parte delas deixou as pessoas apavoradas por nada. Por nada. Os cientistas, especialistas da área, OMS, já deixaram claro que de máscara, ao ar livre, sem aglomeração, é seguro caminhar, correr ou pedalar. Essa é uma imagem retirada do paper pré-print que eu acabei de comentar com você. E pode parecer, de certa forma, que toda essa discussão está um pouco alheia ao nosso tema, que é meio ambiente. Mas não. É importante que a gente aprenda, enquanto jornalistas ambientais, a olhar para os dados científicos da maneira mais precisa possível. E aí, isso é muito rico para o nosso trabalho, porque o jornalista de dados, muitas vezes, pensa só em bases de dados públicas. E é importante que a gente comece a refletir também no uso de bases de dados da ciência. E, às vezes, até mesmo contrapor essas bases de dados. Na próxima aula desse módulo, a gente vai ver alguns exemplos onde bases de dados públicas foram sobrepostas com bases de dados científicas. e isso enriqueceu muito esses trabalhos. De fato, os estudos podem ser ótimas fontes de dados para gerar gráficos, mapas e todo tipo de análise que a gente gosta de fazer no jornalismo. E para encerrar a conversa contigo hoje, eu vou compartilhar algumas dicas para a gente cobrir ciência de maneira mais fácil, digamos assim, ou de maneira mais objetiva. De novo, se você buscar na internet ou na bibliografia, existem muitos caminhos. Eu estou destacando alguns que eu acho que encurtam o nosso trajeto. Então, é muito importante, por exemplo, que o press release seja só o caminho pelo qual você tomou conhecimento do estudo. Se você vai escrever sobre o estudo, não para aí, porque o press release promove, não necessariamente ele informa. os estudos científicos são enormes, como alguns deles, como você bem sabe. E a lógica da ciência é inversa a do jornalismo. A gente começa pelo mais importante que é a conclusão, digamos assim. A gente entende dessa forma e esse é o lead. Na ciência, a conclusão está no final. Então, diante de um paper, vai direto à conclusão. Não precisa ter vergonha. Leia antes a conclusão e depois, se você for de fato cobrir aquele trabalho, aí você vai ler o resumo, vai analisar com muito detalhamento as figuras, que são os gráficos, os dados, enfim. Vai ler o estudo todo se você estiver escrevendo a respeito daquele tema. Não existe pergunta tola. Isso é muito importante. Tanto quando a gente está trabalhando com estatística, quanto também quando a gente trabalha com informação. As perguntas básicas precisam ser feitas aos cientistas. Eles que conhecem o assunto. E eles estão acostumados com essas perguntas básicas. Isso faz parte do dia a dia deles. Eu acho muito importante ir além dos autores. Entrevistar, pelo menos, dois especialistas que não sejam autores do paper e não tenham necessariamente uma relação próxima com os autores. eu acho fundamental quando a gente está pesquisando para escrever sobre um trabalho científico. No Brasil, a gente não tem o hábito de buscar possíveis conflitos de interesse no financiamento do trabalho. Científico, a maior parte dos trabalhos científicos no Brasil é financiada por dinheiro público, mas é importante que a gente comece a olhar para isso porque com cada vez menos dinheiro público disponível para a ciência, os aportes privados estão aí, vão chegar com maior volume e isso não é ruim necessariamente. O que é ruim é quando não há transparência e quando o propósito não é a ciência, quando o propósito é outro. Para finalizar, uma reflexão que eu acho muito importante e que eu já destaquei na aula passada, que é quase que um apelo para a gente poder de fato entrar na cobertura climática no Brasil. As redações precisam entrar para valer nisso e fazer desse tipo de reportagem algo frequente, semanal, porque se a Covid é o grande drama do momento, certamente as alterações climáticas são o maior problema da nossa geração, da nossa era e das próximas também. Então a gente precisa das próximas gerações também. Então a gente precisa de fato oferecer essa contribuição ao planeta. Na aula de hoje a gente conversou sobre a importância da ciência para o jornalismo de dados ambientais, sobre o uso de dados científicos nos nossos projetos jornalísticos e sobre como a ignorância pode ser produzida e o papel que a gente quer ter na propagação do conhecimento. Eu agradeço muito a sua companhia. Eu agradeço